Beleza, piazada, o vídeo dando a sequência, o X1 da Dinastia M, o Herdeiro, e agora o Capitão América, Náufrago na Dimensão Z, uma edição bem mais paruda, 94, tem 10 edições aqui. Esse GP, assim, começa muito fraco, até a metade é bem ruinzinho, depois a história começa a ficar mais interessante para o final. É, ponto baixo dessa edição aqui, o John Romita Jr. tá mandando muito mal nos desenhos, aqui ele tá muito caricato, ele faz uns negócios meio assim, para ficar meio sombrio assim, não gostei muito da arte. Mas eu gosto da ideia, sabe, eu acho que a ideia é muito boa e mal executada. Essa ideia do Capitão América, principalmente o Barão, o Barão Hermin Zola, o Doutor Hermin Zola, ele, essa ideia dele dominar um planeta, até outra dimensão no caso. Eu achei muito boa, eu achei muito boa, eu achava que a Marvel deveria explorar isso, em outras vezes, porque é uma ideia boa, sim. Por que que os Bilão teriam que ficar concentrado na Terra, eles têm tanto recurso, né? Porém, eu acho que foi muito mal executado. Eles fizeram uma... Uma situação aqui, muito genérica, uma raça muito genérica, sendo escravidasada pelos Zola. Isso aí ficou meio... Tem algumas partes que são desnecessárias também, não precisava ter. Eu acho que poderia ter sido feita em seis, sete edições, e se arrastou muito aqui, dez edições. E tem uma situação que, nessa dimensão aqui, o tempo passa mais rápido do que na nossa. Então, na nossa Terra aqui, passou poucas horas, e lá se passou doze anos. O Capitão América cria filho do Zola. Aí tem uma outra personagem que aparentemente mora nessa edição. Eu não vi se ela voltou. Mas, de certo modo, ela tá... Tá... morreu nessa edição, mas não vou falar quem que é. Então, o roteiro é bom. A arte já não é tão boa. Mas, vale a pena, né? Pra quem gosta de Capitão América. Só que bem mais fraquinho que é a Dinastia M e o Herdeiro. Beleza? Valeu! Beleza! Beleza!